Sinceramente eu cansei, desculpe mas eu cansei E tá difícil assim, ou você melhora ou procura alguém melhor pra mim Não deixa pra me amar depois, depois que acaba nós dois Aproveita, enquanto ainda existe amor E vem cá, me abraça, me beija, me ama Se joga na sua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade E vem cá, me abraça, me beija, me ama Se joga na minha cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade E seu limpinho, ou falando de amor Sinceramente eu cansei, desculpe mas eu cansei E tá difícil assim, ou você melhora ou procura alguém melhor pra mim Não deixa pra me amar depois, depois que acaba nós dois Aproveita, enquanto ainda existe amor E vem cá, me abraça, me beija, me ama Se joga na sua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me abraça, me beija, me ama Se joga na minha cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Pesta na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vem dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vem dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar E nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Pesta na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vem dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vem dança assim pra mim E vem mais sucesso Pra você curtir 4 gravações Gravando tudo Isso é o limpinho Espeita firme e chama o boy E você diz adeus pro meu coração E sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucando demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Tô virando garrafas Morando num bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu tô vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer Parar de sofrer E você E você disse adeus pro meu coração E sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucando demais o meu coração Tá machucando demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Em você Tô virando garrafas Morando num bar Sentindo saudade de você Tô sem 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 você Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade, vem-me em paz e parar de sofrer Tô com saudade, vem-me em paz e parar de sofrer Tô com saudade, vem-me em paz e parar de sofrer Tô com saudade, vem-me em paz e parar de sofrer Tô com saudade, vem-me em paz e parar de sofrer Tô com saudade, vem-me em paz e parar de sofrer Tô com saudade, vem-me em paz e parar de sofrer Tchau 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 Eu tô aqui sofrendo na solidão, se você tá difícil, pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar lá do cabaré Tchau 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 Tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Isso é o limpinho Respeita a firma É sucesso Patrício Gravações Gravando tudo O Moral do Rio Grande do Norte É sucesso e a gente toca E vem mais sucesso Isso é o limpinho Respeita a firma e chão É sucesso, papai Alô, Betinho Tatu Patrício Gravações Alguém me fez Desacredita que ainda existe amor O meu coração O meu coração pisou Minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se for pra dar certo o tempo vai dizer O meu coração curar pra te amar Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você E se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Se for amor Se for amor E tô afim Se for amor Sei que já é tarde Odei a cidade Mas você existe Mas você existe se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E você vai querer E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro vai te deixar louca É sucesso papai Respeita a firma E joga o boy Portal do brega Formiga Z10 Quando é que cê tá E fala pra mim Se vai rolar Se vai rolar Que tô afim Sei que já é tarde Odei a cidade Mas você existe se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada você liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro vai te deixar louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada você liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro vai te deixar louca É sucesso Isso é o Olimpílio tem que respeitar Patrícia Gravações O Moral de Macaíba Rio Grande do Norte É sucesso papai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.